Em vários estados do país, a gente está fazendo unidades móveis fluviais na região amazônica, mamógrafo, fluvial, AIX fluvial, tomógrafo, unidades como essa, permitem que a saúde chegue mais perto de onde as pessoas estão. Os exames e diagnósticos cheguem mais perto. E combinado com o Telesaúde, que hoje já está em 3 mil municípios, nos ajuda, utilizando todos os mecanismos que a internet está hoje, nos ajuda a fazer aquilo que é chamado de diagnóstico complementar. Aquilo que é o exame complementar, que às vezes as pessoas ficam 1, 2, 3, 4 meses esperando e com isso pioram o seu quadro de saúde, agora podem ser feitos em termos mais curto, inclusive com a utilização do Telesaúde em todo o Brasil. Ministro, qual é a participação do Ministério da Saúde aqui, especificamente no Rio Imagem? Agora o Ministério da Saúde vai apoiar com a manutenção desse serviço. Eu não era Ministro da Saúde quando o Estado comentou a concluir, certamente apoiaria inclusive com investimentos, equipamentos, mas e agora com funcionamento o Ministério da Saúde apoia com a manutenção. Todos os exames aqui serão realizados pelo Sistema Unido de Saúde, pelo SUS, são serviços 100% do SUS e a tabela do SUS tem um grupo de procedimentos. Cada exame aqui será totalmente custeado pelo Sistema Unido de Saúde, pelo Ministério da Saúde. Muito bem impressionado, eu viajo o Brasil inteiro, conheço o Centro de Imagem em todo o país. Posso dizer que aqui nós temos o que existe melhor no Estado do Rio de Janeiro, nós temos equipamentos aqui que só existirão aqui, nós temos um similar, alguns tem um similar no Estado do Rio de Janeiro, pouquíssimos estados do país tem um conjunto de equipamentos que nós teremos aqui, agora mais importante do que isso é o cuidado em relação a alguns programas específicos. Por exemplo, esse Centro de Imagem vai nos ajudar a fazer o diagnóstico mais rápido e precoce do câncer de mama, com a grande prioridade do Ministério da Saúde hoje. Podemos oferecer mamografia e biópsia confirmatória mais rápido às mulheres brasileiras, respeitando a faixa etária. Esse Edimagem vai ajudar a cobrir um vácuo que existia no Estado do Rio de Janeiro em relação a mamografia e a confirmação de diagnósticos. O melhor de tudo, com equipamentos modernos, atualizados e de muita qualidade. Permite inclusive fazer esse Centro que nós chamamos de Controle de Qualidade dos Exames. É um programa que nós lançamos agora, de controle de qualidade de mamografias e de biópsias confirmatórias para câncer de mama, que garante que não só que as mulheres possam fazer mamografia, mas que fizemos seu exame e de fato o resultado, para que o diagnóstico esteja correto. E a qualidade... Muito obrigada, hein? Obrigada.